A cultura dos embriões vai ser até o terceiro dia, vai ser até o quinto dia. E isto vocês vão adorar, porque muitas me perguntam, Dr. Júlio, o que é melhor o embrião de terceiro dia ou o embrião de quinto dia? Nós sabemos que o embrião no quinto dia, ele evoluiu quase o dobro do que o embrião de terceiro dia. Então, será que ele vai ter uma qualidade diferente? Não estamos falando agora de qualidade, senão de desenvolvimento. Hoje é esperado aproximadamente que a cada dois embriões no terceiro dia, um deles chegue ao quinto dia. Então, sim, quando eu estou no quinto dia, eu tenho uma maior chance de que este embrião seja um embrião de bom potencial. Quando eu estou no terceiro dia, eu não sei se um deles vai parar no quarto, ou talvez na manhã do quinto dia ele para de evoluir e esse embrião não vai mais. Então, eu tenho um blastocisto, que seria o desenvolvimento com velocidade ideal e quantidade de células. Ou seja, um blastocisto seria um embrião bonito entre o quinto e o sexto dia de desenvolvimento. Mas, aqui vem a qualidade. A qualidade vai depender de tudo isso que a gente falou, mas, e no laboratório? Será que todos os laboratórios têm um controle de qualidade? Os meios, que chamamos de programa de cultura de embriões, que conseguem levar esses embriões sem prejuízo até o quinto dia, o sexto dia? É aqui onde a qualidade do laboratório realmente vai influir na qualidade dos embriões. Muitos laboratórios podem não ter esse programa tão bem desenvolvido, por questões de tempo, por questões de tecnologia, por questões de controle de qualidade, por filtros de ar. Tudo isto pode influir, sim, no desenvolvimento de um embrião de terceiro dia até o quinto dia. É por isto que alguns médicos vão te dizer, olha, melhor transferir no terceiro. Se o médico diz melhor transferir no terceiro, transfira. Porque se ele tem dúvidas, talvez o laboratório falou pra ele, olha, seria interessante, talvez, não deixar esses embriões, porque eles conhecem também. Mas esses são todos os casos culpa do laboratório? Não, existem embriões, sim, mais sensíveis. Mas o laboratório tem efeito, sim, na qualidade final do embrião, se o programa de cultura não está bom. As técnicas de congelamento são outro ponto importante também. Hoje o congelamento utilizado é a vitrificação. Em geral, não há grandes variações, mas existe, sim, uma necessidade técnica dos biólogos, o treinamento adequado dos biólogos, que seja o suficiente para que essa técnica tenha bons resultados.